Fala aí rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês Começando mais um vlog que são aqui do canal Rapaziada, o vlog de hoje é Passeando aí na cidade de Pena Forte, né E é isso aí, a gente tá com o Anês E é isso aí, que nem eu já inscrito no canal dele, ó Já se perde, eu vou deixar o canal dele na descrição É isso aí, hein O canal de quem aí? O Tamané É, vai, vai, meu tamanho do Anália, o Trapinho O dedo também tá na descrição aí, ó E é isso aí, rapaziada Então vamos pro vídeo, né Estamos chegando aqui no parquinho das crianças, né Aqui de Pena Forte É isso aí, pra vocês conhecerem, né Estamos chegando aí Aí fica o que, hein, Tamané? Esse negócio tá vindo com o que foi É louco, meu É o chapariz Chapariz de Pena Forte É, só que, coitado que as crianças Tão aqui, tá vindo com a ponte Aí, aqui fica o... O escorregador das crianças O corrado, né O cavalinho ali É isso aí, põe É isso aí, põe E é isso aí E é isso aí, rapaziada Já deixa o momento de like aí Nesses vídeos E aí, tá aí, põe Eu vou nessa aqui Eu treino a parte de noite Eu treino a parte de noite Eu treino a parte de noite O charu e pé Eu treino a parte de noite Eu treino a parte de noite 5 e 2, rapaz Quase a noite, né? Rapaziadinha que não já está aí no canal Já se inscreve, já deixa o momento de like aí E é isso aí Compartilhar o vídeo que Que é muito importante Pra me trazer mais vídeos importantes pra vocês, né? E é isso aí É, ó, menino, bora andar Bora lá, né? Bora lá, bora lá É ou não é? Ixi, Maria, aqui, ó O meu tamanho, ó Mas rapaz, isso é esse dourado Só nos peitos Doura não, é imortal É aí É aí Ai, fica as casinhas das crianças aí Pra eles brincar, né? É isso aí Bola um menino Estamos chegando em casa Com muito lixo para lidar Comi Já esquece aí no canal Já deixa aquela meta de like E compartilha o vídeo aí que é muito importante Para me trazer mais vídeos para vocês Então entra aí, é nóis